Agora vamos ao vivo, lá para Campo Grande, direto dos estúdios da CBN, com o meu amigo Gerson Vassoff, que traz aí a atualização ainda daquela barragem que estourou, dos percalços que causou na BR-163. Eu ia falar 262. Ô Gerson, tô tão aqui ainda indignado que esse governador não vai duplicar. Não, vai duplicar só uma parte. Eu esqueci, mas é 163. Bom dia, meu amigo. Bom dia para vocês, Zé. Bom dia para todas aí em Três Lagos também. Pois é, a gente continua acompanhando essa situação aqui em Campo Grande. Na verdade, ali no limite dos municípios entre Campo Grande e Jaraguari, então, logo ali no município de Jaraguari também, a gente acompanhou tudo isso, né, nesses últimos dias. Eu estive por lá, estive por lá quando a barragem rompeu, logo após a barragem ter rompido, ali cerca de quase um milhão, um bilhão de litros de água passou com toda a força quando essa barragem rompeu. Eu estive por lá, conversei com moradores que foram afetados e não só eles também. A rodovia foi muito afetada também, a água passou com muita força e uma parte da rodovia, então uma parte da BR-163 acabou caindo, formando ali uma verdadeira cratera. Então, os trabalhos continuam por ali. Hoje de manhã, eu estive por lá e vou levar para vocês um pouquinho dessa movimentação, porque o trânsito ali na BR-163, o tráfego de veículos continua muito lento, tá? A gente, como teve ali uma parte da via no sentido Campo Grande de Jaraguari, então no sentido norte do estado, a parte direita dessa via, então, abriu uma cratera. Então, todos os carros que estão passando ali são só em meia pista. Eles passam ali no esquema de para e siga. Então, quem está ali fazendo toda essa coordenação é a PRF, a Polícia Rodoviária Federal, junto também com funcionários da CCRMS Via, que é a concessionária responsável por essa rodovia. Então, o tráfego de veículos acaba sendo muito lento nos momentos de mais completação nos horários de pico, principalmente porque nessa BR, que é a principal BR aqui de Muto Grosso do Sul, principalmente nesse local, passam muitos veículos pesados. Então, acabam se formando muitas filas de veículos por ali. Nos horários de pico aqui em Campo Grande, a gente tem visto que essa fila de veículos chega de ter a 5 até 10 quilômetros de distância, vários veículos realmente esperando por passagem nos horários mais movimentados. Ontem, no final da tarde, nós tivemos uma fila de veículos de mais de 10 quilômetros aguardando para passar por lá. Então, a cada hora libera um, todos eles têm que passar por apenas uma pista, o pessoal da esquerda, e todo esse trajeto deles também tem que ser bem devagar, porque nós temos ali diversos funcionários da concessionária responsável pela rodovia trabalhando nessa reconstrução. Esse trabalho de reconstrução começou ontem, tá? Então, ontem teve início esse trabalho de reconstrução. Hoje eu estive por lá, conversei com um dos engenheiros responsáveis por todo esse trabalho. Agora, eles estão reconstruindo essa parte da via que foi ali afetada. Esse trabalho tem expectativa aí de 15 dias de trabalho, então em pelo menos duas semanas nós já vamos ter as duas pistas liberadas para tráfego de veículos, pelo menos segundo eles. Mas o trabalho de reconstrução total, todo o aterro e também as outras partes ali, isso, o acostamento, né? Todas essas outras partes vai demorar aí já mais de dois meses, pelo menos, tá? Eles, antes, a parte do aterro, tudo que dava estabilidade para a via era de base de terra, agora eles estão fazendo isso com base em pedra, então diversos carregamentos de pedra chegam por ali e a gente continua acompanhando esse trabalho. Então, duas semanas para liberar a segunda pista, para poder melhorar o fluxo de veículos e mais de dois meses até então que seja feita a reconstrução completa. E só lembrando, Israel, ontem eu conversei com o Imaçu e também com a Ibama, que estiveram no local, e o laudo técnico, que vai apontar todos os danos ambientais naquela área, vai ficar pronto entre hoje e amanhã. A expectativa é que amanhã, então, o Imaçu apresente esse primeiro relatório técnico para falar sobre os danos ambientais que essa depresa e toda essa água que arrastou, que chegou arrastando tudo ali, acabou causando. E essas são as informações até o momento, a gente continua acompanhando por aqui.